Deixe seu like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin da bananinha Deadpool totalmente de graça. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui, rigorizada no vídeo. Hoje é o seguinte, mandos, mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. E rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci de mostrar no meu último vídeo. E além disso eu vou mostrar várias novidades e vazamentos a respeito do Fortnite. Bom rapaziada, mas antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar a todos de deixar o seu like. Também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal galera. Isso é uma recomendação aí pro YouTube poder notificar vocês quando sair vídeo novo. São vídeos diários aqui no nosso canal e eu garanto pra você que você não vai querer perder cara. Então ó, entra todos os dias aqui no canal e me ajuda a chegar aí na meta dos 200 mil inscritos rapaziada. Já estamos quase chegando a 200 mil inscritos. Então compartilha o canal e pro máximo de amigos que você conseguir cara. Abre o Fortnite de vocês, chama um amigo pro grupo e pede pra ele passar aqui no canal e se inscrever velho. Já estamos quase chegando a 200k. E eu posso te garantir que você não vai se arrepender de ser um inscrito aqui do canal. Então se você não é inscrito, se inscreva. Vamos lá então rapaziada. Começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera. E eu vou começar esse vídeo falando a respeito de uma mudança nos desafios da semana 8 da skin do Deadpool galera. Um dos desafios foi alterado de ontem pra hoje dentro dos arquivos do jogo galera. Os desafios da semana 8 ainda não chegaram. Vão chegar ainda na próxima semana. Nessa sexta-feira que vem os desafios da semana 8 vão estar chegando no jogo. E um dos desafios teve uma alteração galera. O desafio anterior era pra gente encontrar a flor da piscina do Deadpool no iate. E esse desafio foi alterado para encontrar a boia do Deadpool galera. E a boia do Deadpool é essa que vocês estão vendo aí na tela. E pra vocês encontrarem a boia do Deadpool é só vocês irem nessa localização do mapa. Bem no finalzinho aí do iate do Deadpool vocês vão encontrar essa boia do Deadpool em formato de lhama. Em cima de um banco do iate mano. Então quando chegar o desafio da semana 8 é só vocês irem nessa localização aí. E pegarem a boia do Deadpool pra estar completando esse desafio. E se você ainda não viu o vídeo de ontem mano. Clica nesse card que vocês estão vendo na tela. Pra você ficar sabendo como completar um outro desafio. Porque são dois desafios que são liberados todas as semanas. E bom rapaziada após vocês completarem os últimos dois desafios da semana 8. Que eu ensinei a completar lá no meu último vídeo. Você não tá liberando o estilo do Deadpool totalmente de graça mano. Esse estilo que vocês estão vendo aí na tela. O estilo do Deadpool sem a máscara mano. E foi encontrado dentro dos arquivos do jogo rapaziada. Que a gente terá nove desafios do Deadpool galera. Então pode ser aí que depois da semana 8. A gente possa estar recebendo o nono desafio do Deadpool cara. E o que será que a Epic Games vai nos dar mano? Uma asa delta? Uma dança do Deadpool? Deixa aí nos comentários que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho. E bom rapaziada agora eu quero falar com vocês a respeito do estilo de ouro. Que a gente pode estar recebendo pra skin do Cavaleiro Negro galera. Ou pode ser também que o Cavaleiro Negro retorne pra loja de itens. Porém com esse estilo de ouro. Bom mas antes de eu mostrar pra vocês esse estilo de ouro do Cavaleiro Negro. Não se esqueça galera. Eu estou enviando presentes de graça para os inscritos aqui do canal. Então se você quer ganhar um presente totalmente de graça de mim cara. Vai na loja de itens e me apoia com a tag. GG Alistar underline Yt. Fazendo isso você vai me ajudar demais. E vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo. A terem sua skin pela primeira vez. E além disso você concorre a ganhar skins de graça no jogo. E deixe aí nos comentários o seu nick da Epic. Qual plataforma você joga. E qual item da loja você quer ganhar de presente. Eu estou enviando vários presentes da skin do Deadpool. De graça para inscritos aqui do canal. Inclusive se você ainda não está inscrito aqui no canal. Cara já se inscreve e bora pegar 200 mil inscritos. E bom vamos continuar falando sobre a skin do Cavaleiro Negro de Ouro. E bom rapaziada. Recentemente foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. O trailer da skin do Midas molecada. Exatamente. Quando vocês abrirem o Fortnite de vocês. Clicarem em passe de batalha. E após irem em agentes. Vocês vão poder ver o trailer do Midas. Daqui a 10 dias. E as texturas do trailer já foram encontradas. Por leakers dentro dos arquivos do jogo. E nesse trailer a gente pode ver o Midas. Chegando num lugar diferenciado do mapa que a gente tem atualmente do jogo. Muita gente está teorizando que é um lugar secreto. Que a gente pode encontrar embaixo da agência. E nesse local do trailer. O Midas acaba transformando o capacete da skin do Cavaleiro Negro em Ouro. E ele coloca o capacete da skin do Cavaleiro Negro. Em uma estante onde estava cheio de capacetes de outras skins. E bom depois desse trailer ter sido vazado. Muita gente está aí comentando na comunidade do jogo. Falando que a gente pode estar recebendo a skin do Cavaleiro Negro. Com um estilo desbloqueável na loja de itens. Ou a gente pode estar recebendo um novo Cavaleiro Negro. De ouro na loja de itens cara. E não mano. Na minha opinião. A gente não vai estar recebendo um Cavaleiro Negro na loja de itens cara. Porque não faria sentido. Já que a skin do Cavaleiro Negro. É uma skin de passe de batalha. E também na temporada 10 se eu não me engano. A gente recebeu um Cavaleiro que já era de ouro. Um Cavaleiro 2.0. E Cavaleiro Negro 2.0. Só que de ouro. Então não faria sentido a Epic Games aí repetir 3 vezes. Praticamente. A mesma skin. Então não rola. Na minha opinião. A gente não vai estar recebendo a skin do Cavaleiro Negro de ouro. Por mais que se a Epic Games colocasse isso na loja de itens. Muita gente iria comprar. Porém na minha opinião. A gente pode estar recebendo um estilo de graça. Para quem já tem a skin do Cavaleiro Negro. Inclusive eu tenho a skin do Cavaleiro Negro. E quem acompanha o canal sabe que é minha skin favorita. Então cara a skin do Cavaleiro Negro se eu ganhar um estilo de ouro da skin do Cavaleiro Negro. Cara eu vou ficar muito feliz. Se você tem o Cavaleiro Negro deixa nos comentários. Seguinte rapaziada. Começou mais uma gameplay aqui no canal. E é o seguinte galera. Eu tava jogando aqui manos. E acabei percebendo que eu não tava gravando cara. Então eu vou deixar aí pra vocês uma bala muito épica. Que eu acabei de dar num Deadpool que tava exatamente ali velho. Eu vou deixar aí pra vocês no modo replay. Uma bala épica que eu dei aqui manos. Então galera. Se você ainda não deixou o like cara. Dá um like pra essa bala mano. Sério. Eu não tinha percebido que eu não tava gravando mano. Eu tô muito triste agora por isso cara. Na moral mano. Então bora lá velho. Caraca mano. Aquele cara tinha em 100 aberto uma lema. E tem mais outra lema aqui ainda enferrando mano. Na moral velho. Cara deixa eu pegar essa outra lema aqui velho. Nossa começou nossa partida muito bem velho. Na moral velho. Vou começar a cair só aqui agora velho. A partir de hoje. E bom galera. Aproveitar agora que eu tô aqui no helicóptero. E não vai ter ninguém pra me atrapalhar mano. Eu quero falar com vocês a respeito da skin do Cavaleiro Negro de Ouro manos. Como vocês acabaram de ver cara. Foi vazado aí um mini trailer. Que a gente vai ter do Midas cara. Em breve no jogo manos. E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Essa parada aí que é uma máquina do apocalipse cara. Exatamente mano. É a arma do apocalipse. O nome tá assim mano. Dentro dos arquivos do jogo. Então não sabe se vai ter alguma alteração. Porque constantemente as coisas nos arquivos do jogo se alteram mano. Algumas coisas mudam. Outras coisas não. E além dessa parada manos. Ai ai tem cara atirando em mim. Para de atirar em mim seu safado. Dessa máquina do apocalipse. Que se parece muito com uma máquina do tempo. Aqui na agência. Surgiram essas coisas aqui em volta da agência manos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Galera. Esses tubos daqui manos. Que parecem entradas de bunker cara. Parece que isso daqui é uma abertura. Eu acho que isso daqui vai acabar abrindo. Em algum momento. Talvez sugando a água. Não faço ideia. Porém. Na minha opinião. A máquina do apocalipse. Como eu tava dizendo agora a pouco. Vai se encaixar em cada entrada dessas aqui mano. Você pode ver que são cinco entradas. Aqui tem uma. Ali tem outra. Lá daquele lado tem mais uma. Ali tem mais uma. E aqui tem outra velho. São cinco entradas. E a Epic Games pode acabar encaixando aquela máquina gigante. Em cima da agência cara. E pode acabar teletransportando a agência pra outro local do mapa. E pode ser que esse local seja. E sabe aonde molecada? Lá perto do bunker de via do varejo manos. Onde tem muita gente que diz que vai rolar um evento ao vivo por aqui manos. Então deixa nos comentários o que vocês acham. Também isso daqui pode acabar voltando no passado manos. Porque a descrição da skin do rei de ouro. É a vingança de Midas cara. Então pode ser que a skin do Midas. Do passe de batalha queira voltar no tempo. Pra resolver algum problema que ela teve antes. E essa seria a vingança de Midas. Opa mano. Tem um cara lá embaixo. Agora é a hora da balinha. Calma lá. Toma isso meu querido. Na moral velho. Tô jogando demais de sniper velho. Na moral. Que balinha que eu dei naquele cara. Nossa mano. Toma isso daí também meu bot. Cara quem não deixou o like. Deixa o like por essa bala mano. Na moral velho. Tô dando só balinha hoje cara. Deixa eu pegar aqui o loot desse carinha aqui rapidão manos. Pegar aqui. Opa M4 azul. Muito bom. E beleza mano. Tem mais um cara de helicóptero aqui. Ele pousou na agência. Agora é a minha hora. Nossa. Não acertou como cara? Nossa velho. Eu jurei que eu ia acertar esse tiro de sniper mano. Não é possível que eu errei isso velho. Ah velho. Agora tem bot. Ah não. Calma. 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 Ainda há uma chance. Eu vim conseguir ruxar nele. Que? Como o cara me acertou isso? March in the night.